A tenente Caroline Alice de Castro integra a corporação de bombeiros há 13 anos. Ela veio de Curitiba, onde sempre desempenhou suas funções. Eu fui convidada pelo comando para trabalhar aqui, então me senti muito lisonjeada, né? Por ser um SGBI que já vem se desenvolvendo, já está com uma estrutura bem sólida, então foi bem bacana o convite. A tenente assumiu o subcomando em Pato Branco no início desta semana. Assumi na segunda-feira aqui na função de subcomandante do segundo SGBI de Pato Branco. A expectativa é grande, né? Gostei bastante da cidade, a cidade muito bonita, bem desenvolvida, a expectativa é grande. É a primeira vez que uma mulher assume o subcomando do segundo subgrupamento de bombeiros independente de Pato Branco. É muito importante, né? Na atualidade a mulher já vem ocupando o espaço, né? Então pra gente dentro da corporação é bem importante, como oficial também bem importante, né? Pra minha carreira estar assumindo uma função dessa e como mulher também. Estava no subcomando o Major Dal Ponte, onde permaneceu de julho de 2012 até janeiro de 2021. Agora vai desempenhar suas funções no décimo grupamento de bombeiros em Francisco Beltrão, onde vai assumir a sessão de planejamento, ensino e instrução.